os caras tiverem carregado porque fizeram uma tf ali que eu vou ser bem sincero para você cara viu reprisa aquela tf dá vontade de morrer e o irmão do joréu nossa senhora eu tava em Narnia Narnia pesadíssimo tem uma hora que ele quis ficar bravinho lá com nós lá e eu recuperei minha lâmina aqui do Jogernalde eu quero jogar com ela ai meu Deus do céu gente se aquele bicho for mid eu vou precisar de ajuda que é midi se eu tiver sal for midi para o pode já já pode fazer 4 midi já velho nossa última vez que eu fui mid Jesus Cristo cara a gente ganhou uma partida ainda assim ah mas também eu ganhei de novo na roleta da Rilae eu ganhei de novo na roleta da Rilae eu ganhei de novo na roleta da Rilae é porque eu vendi é porque você não vendeu é não eu gosto maninho para ele tudo que é caro tem que vender velho deixa o caro o cara gosta do bagulho velho você não pode vender não maninho pode ir sim vou passar uma semana mano gente é o time berçal lá pelo amor de Deus que vocês estão fazendo cara eu tenho que apostar aqui minha conta eu não vou nem prever a vitória que eu não vou apostar você não sabe o que o time berçal fez comigo no jogo passado velho que a gente jogou ontem rapaz Deus queira que seja qualquer um no midi velho menos ele vai ser ele midi de fazer não vai maninho eu tenho fé cara fé no sétimo da miss aí é um rick midi o filho da p... é um rick midi tem 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 negócio aí de casa de cara eu tenho um ataque do rick o rick e usou bagulho tem o o o grito o 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 Primeiro sangue! Honestamente. Os deuses foram certos em colocar o seu conflito em mim. Já está movendo. A última. Desenvolvido! Você é doente, Henrique! O que você viu? Estou cansado. Desenvolvido! 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 O que você está fazendo? Desenvolvido! 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 Estou empurrando! Ruma se quiser! Uma honrada forte! Queria vencer! Dostata! Desenvolvido! Desenvolvido! Não! Não! Só veio o Estique e salvou! É, tá aqui ainda! É, tá aqui ainda! Sim, 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 sim! Eu luto! Eu estou sob ataca! Sim, sim! Sim, sim! Claro! Acredito! Assim, cuidado! Já está indo! Sua morte me aproxima! Juggernaut! Eu trago minha pedaça! Falei! Uau! Falei! Isso é um lugar menos na minha cabeça! Você sabe aquela toda importante da torre do meio da sua? Sim! Eu nem vou lá no mid, esperar cair e cair. Coloca sempre aqui no top, aqui ó. Fogo, né? Não vai. Tamiza ele, hein. Cuidado. Uma ideia boa. Tô a morte, eu vou lá no top, eu vou lá no top. Dominando! Com a prática, venha como quiser. Mega-tudo! Double-tudo! É um rica maru, né? Não, não tem nenhum difusão. Não tem nada, tem muita força. A fortuna é minha 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 Vai, filho de Deus Ele foi ethereal, velho Ele foi ethereal, Blade Acabou de terminar ethereal dele Stand canto e me enfrentar Ah... Ah, eu devo achar ele aqui Aqui, 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 aqui Chega, claro Ele tocou o interior em mim, mas não fez nada É Tudo bem Um 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 Ah, mano, do céu, você tá de brincadeira. Ih, que filho da puta, cara. É isso que eu vou agir, sem a sua morte. Com a prática vem a força, eu vou. Falei. Eu já estou com medo. Eu já estou com medo. Como eu encontro a minha própria praia e a sua estupidez. Como você cai, que desgraçado. Ele tem que carregar o jogo, ele tem que carregar o jogo. É forte, Hanson. Cara, isso aqui não é o que você está fazendo, né seu safado. O que eu estou fazendo? Vai bater na cara do Rick lá. Vamos lá então. Eu tenho que comprar dois. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu vou ter um jogo em paz? Sua torre topa foi na noite. Nela. Sua torre bottoma está sob ataca. Geralmente, a outra forma de chegar. Para a batalha. Sua torre bottoma está sob ataca. Corre. Sua torre bottoma foi na noite. Não. Sua torre bottoma. Eu estou desculpando. Ele está na noite. Agora é só. Como você deseja. Certo que não foi. Sim. Eu trago minha pedra. Veja-me no ar. Eu vou. Você destruiu os inimigos. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu não estou pronto. Claro. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Sim. Olha só. Pessoal. Que jogo difícil. Eu luto. Tem que formar. A ideia... Eu vou ficar nesse bot não dá nada. Ficou a puta, bicho! Ficou nada, ele tá zoando. Eu não vou nesse bot. Sai. Defenda seu poder botão! Parece fair. É o que você diz? Fica até útil, Abadão. Você não pode morrer. Não ainda. Ele está quase longe. Vamos encontrar o final. Pega esse Rick aqui, ó. Ah... Você morre! Atenção! 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 Eu vou ficar perto de você, mano. Já era. Atenção! Acredito. Não vou correr antes. Não vou correr antes. Atenção! Como você quiser! O que você quiser! O que você quiser! Atenção! Atenção! a força staff aqui a fine a fight É o que você acha? O que é isso? As estruturas gaias são fortes Não sei, eu tenho um O que esse cara está fazendo? Minha peda Nossa, eu não apertei Eu juro que está batendo de negócio ativado Nossa Agora eu não me matei É, eu fiquei na contenção ali, mas... Não, 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 eu me engolei Eu achei que estava batendo de negócio ativado Satãnico ativado Não, vamos pegar essa mão ali Estante e me face Ei, Day Bem ligado Michael Esse cara não tem nada Esse cara não tem nada, velho E assim, você diz? O que você diz? O dinheiro para se apressar Ok. Fecham minha vida. É o que você diz! O que você diz que você vai fazer com a prática e a força de força numa vida? Está bem certo? Como você deseja. Corra se puder. Não vai. Tá morto. Vai roxão. Não tem centro que roxar não. Então a gente é que tá sendo útil. Deixa ele fora, deixa ele fora, deixa ele fora. Tá. Aqui ó. Pode ir aqui o control. Como você deseja. Eu vou tomar isso como um tributo. Ah! É uma talidade. Bom trabalho. Reveal. Sim. 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 Turso-se. Sim. Sim. Já tô sem vida. Meu Deus. É um bicho tão ridículo, né, cara? É bem ridículo, cara. Seu inimigo perderá-lo, Sr. Howard? Você destruiu os inimigos com o inimigo! Você destruiu os inimigos! O inimigo está com o inimigo. A Mata-Fly, o que o Kaun volta? Sim. O que ridículo é esse bicho? Meu hit entregou o po... O inimigo não tá talento, hein? Nossa, mandei velho lá pra base. Levaram ele. Levaram ele pra base. Ah, fui eu. Me carregaram lá pra casa do Capita, velho. Nossa, eu tô sem mana. Deixa eu fechar a Bloodstone aqui, eu tô botando. Eu tô aqui de novo. Vou atingir. Dez deus. Valeu. Eu vou deixar, dessa vez eu deixei o skill pro Ram, não sei quem que vai carregar. Eu tentei né, eu tentei carregar, você roubou o skill mais que eu ainda. Cara, eu acho que todo core com invoker é ridículo né cara. Muito. Eu ganhei mais 300 pontos, eita. O idiota lá ainda manda velho, a foda mais. Eu ganhei mais 1800 pontos, 2000, nossa eu pei mais 2 levels. Eu pei um level aqui velho, graças as fichas. Eu ganhei nada, eu tava pegando level 516. Isso. Obrigado.